Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte Um curral pequenino, é banho, é menos que... Pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô começando com vocês mais um vídeo aqui pro canal e vou compartilhar um pouquinho da minha rotina de hoje, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você chegou pelo conteúdo do vídeo e gostar, não esquece, tá, de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar pra mim aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, o seu carinho. E se você voltou pra me assistir, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Mas então, como eu costumo dizer, chega de papo e bora lá pra mais um Tati Flix! E tava aqui, né, mexendo nos armários da minha irmã, vendo o que tem pro café da manhã. E, gente, achei esse cookies aqui de whey. Aí eu falei pra ela, posso experimentar? Ela falou, pode, claro! E olha só, vou abrir aqui pra vocês verem. Gente, isso aqui tem cara de ser bom, viu? Meu Deus do céu, vamos ver se é bom mesmo? Vou cortar aqui... Pra ver por dentro, né, porque ali tá falando que é recheio de doce de leite. Por fora tem essa cobertura aí de chocolate. Nossa, gente, eu acho que isso é muito bom. Olha! Meu Deus! Vamos ver se é bom mesmo, gente. Meu Deus! Parece ser delicioso, né? Gente, que gostoso! Nossa, super aprovado! Amei! Mesa do café da manhã pronta por aqui hoje, tá? Um café da manhã especial, viu? Mussarela, peito de peru, pão de queijo. Gente, esse pão de queijo tá uma delícia, já roubei alguns aqui. Carolina. Aí, onde vocês moram, como é que vocês conhecem esse doce, gente? Aqui a gente fala Carolina. Requeijão. Cereal. Pãozinho. Queijo branco. Iogurte. Aí colocamos aqui a cafeteira, cada um vai escolher a sua cápsula ali. E vamos finalmente provar o tal do chai, né? Minha irmã vai fazer aqui pra gente, pra gente experimentar, pra ver se é bom. E ó, o chai, se você não sabe do que eu tô falando e perdeu os últimos vídeos, né? Minha irmã, deu pra gente, né? Pra gente experimentar, ela disse que ama. Eu vou experimentar aqui, gente, mas eu não sei se eu vou gostar, viu? Porque tem chá preto, gengibre, canela, cardamomo e cravo solúvel. Eu não sou muito fã de especiarias, né? Mas eu vou experimentar, né? Não adianta a gente falar que não gosta se a gente nunca tomou. Aí vamos ver. Aí eu falo pra vocês se eu gostei. Aqui, ó, por dentro assim, confesso que... Minha mãe falou, nossa, que cheiro gostoso. Eu não gostei do cheiro, não. Mas é assim, né? Gosto é gosto. Minha irmã ama. E eu acho que eu não vou gostar. Vamos ver aqui agora. Colocamos o leite. O leite tá frio, né? Mas vai esquentar, né? Aí coloca três colheres de chá, né? Bem cheia. Uhum. Estamos seguindo ali as instruções da embalagem. E o leite tá ali fazendo, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Acabou de desligar. Já tá bem cremosinho, né? Tem resenha já, tá? Aqui no canal, gente. Do Aerotino, tá? Você não viu, volta aí pra você assistir. Olha como fica cremoso o leite. E aí agora é só misturar. Como ficou bonito. Parece um caputino, né? Uhum. Então é um caputino de especiarias. Pra quem gosta de especiarias, nossa. Vou experimentar aqui, falar pra vocês se eu gostei, tá? Gente. Credo horrível. É meio apimentado, picante. Não gostei, não. Falar bem a verdade pra vocês. Não gostei. Miru falou que é uma delícia. Gosto é gosto, né? Minha mãe vai experimentar aqui. Eu falo pra vocês. Ela não vai aparecer porque ela tem vergonha. Mas eu falo se ela gostou. Mas assim, gente, tem o gosto do gengibre, da canela. E eu não gosto, né? Já falei pra vocês que meu paladar é bem infantil. Não gostei, não. Falar a verdade. Mas se você gosta aí de especiarias, né? Você vai gostar. Vou até comer aqui um pão de queijo pra tirar esse gosto ruim da boca. Cruiscreto. Vamos fazer o outro aqui agora, gente. Mais fraco. Até minha irmã experimentou e achou que ficou muito... Minha mãe experimentou aqui e falou que é gostoso, mas que é muito forte. A gente vai fazer o mais fraquinho agora. Lavar e acobar e experimentar o outro. Esse aqui a gente fez com uma colher só, tá? Porque o outro ficou realmente muito forte. Gente, eu acho que elas estão querendo me envenenar. Assim, esse daqui ficou mais suave mesmo. Porque o outro, nossa, tá muito picante. Parece que a gente tá tomando pimenta. Por causa, acho que do gengibre. Esse daqui tá mais suave. Mas mesmo assim, não gostei não, viu? Falar a verdade pra você. Pra vocês. É horrível. Mas, pra quem gosta, né? Minha irmã tá aqui esperando eu passar a xícara, a caneca pra ela. Porque ela vai tomar. Porque ela gosta, né? Gosto é gosto, né, gente? Então, se você tiver a oportunidade de experimentar, né? O que é o que eu falo? A gente tem que experimentar pra saber se a gente gosta ou não. Agora, quando alguém perguntar, você já tomou chai? Eu vou falar já. E não gostei. Enquanto elas tomam o tal do chai, aí eu vou tomar meu café. Que eu ganho muito mais, viu? E essa cápsula aqui, gente, ó. De chocolate com avelã foi a minha preferida até agora, viu? Muito boa. E olha onde eu estou. Vocês reconhecem esse cenário, gente? Já estou em casa, graças a Deus. Deu tudo certinho. Resolvemos tudo que tínhamos que resolver lá em São Paulo, né? Então, já tô aqui em casa. Cheguei ontem, né? Mas tava muito cansada, gente. A viagem deu tudo certo. Foi tudo bem. Foi tranquila. Porém, atrasou muito. Já é uma viagem longa, né? Uma viagem de 14 horas dentro do ônibus. Então, é um pouquinho cansativo. E acabou atrasando mais ainda. Porque tinha um senhorzinho lá dentro do ônibus. Que ele passou do lugar de descer. Coitado, ele dormiu. Como a gente viaja à noite, ele dormiu e passou do lugar de descer. E aí, o motorista teve que parar o ônibus pra poder... Ver como que é resolver. Colocar ele num outro ônibus pra voltar. Enfim, demorou. Ficamos algumas horas lá parado até que resolvesse isso. Até porque também a gente não podia largar o senhorzinho lá sozinho, né? Que era um senhor bem de idade. Mas, no fim, deu tudo certo, graças a Deus. Só foi cansativo. Aí, cheguei ontem e nem consegui gravar nada pra vocês. Porque eu tava bem cansada. Eu só tomei um banho. Comi alguma coisa e já fui dormir. Fui descansar, né? E agora eu tô mais descansada. Aí, hoje, vou fazer algumas coisinhas aqui em casa. Aguar minhas plantas. Pôr em ordem algumas coisas aqui. Porque, assim, né, gente? A gente chega de viagem. Sempre tem coisa pra organizar. Desmontar a mala. Vou ver se eu vou ter que ir no mercado. Porque, como eu ia viajar, né? Eu não fiquei comprando muita coisa pra não deixar a coisa na geladeira estragar. Então, provavelmente, eu vou ter que ir no mercado. Mas, enfim. Coisinha, assim, do dia a dia, né? E aí, o que for dando pra aí, pra gravar pra vocês, compartilhar com vocês, eu vou compartilhando, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo aí, né? Tem muitas meninas que estavam com saudade. Ah, eu tô com saudade de você lá na sua casa. Então, podem matar a saudade agora, tá bom? E aí, gente, ao longo dos dias aí, né? Eu acho que eu vou ficar uns dois, três dias aqui, meio perdida com as coisas. Porque, vocês sabem, né? Até voltar tudo em ordem. Mas, aí, depois, a gente entra no ritmo aí, né? De tá colocando mais vídeos, né? Porque eu tô colocando poucos vídeos aí pra vocês, tá bom? Mas, fiquem tranquilas, tá tudo bem, né? Aos pouquinhos, as coisas vão se ajeitando. E a gente vai voltando com a nossa rotina de vídeos, tá bom? Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Um lugar como esse, ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequenino Rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando arrumar E olha como que tá linda a minha rosa do deserto, gente Ela encheu de flores, olha isso Terra burro aqui onde moro Tem piquete de grama Eu cavalo, cordilho de cela E uma muva voana Também fiz com estiva Um paiol e um chiqueu Por dentro pus rego d'água Para fazer o lame Uma grande mangueira Eu quis ao lado plantar Pra nessa fartura de manga madura E eu quero aproveitar e mandar um beijinho muito especial Pra Kátia Ponciani Ela fez aniversário dia 23 de agosto, né? Então eu tinha deixado até no último vídeo aí Uma mensagem de parabéns Para os aniversariantes Pedindo pra vocês deixarem nos comentários Quem faz aniversário em agosto Que eu ia mandar os beijinhos Mas ninguém comentou Então eu acredito que A maioria que me acompanha aqui Faz em outro mês, né? E aí a Kátia tinha comentado comigo Que ela faz aniversário dia 23 Então eu já quero mandar aí Um beijão, né? Pra Kátia Desejo tudo de bom pra você Viu, Kátia? Que Deus te abençoe Te proteja, te guarde Te livre de todos os perigos Que você possa realizar todos os sonhos Os desejos do seu coração, né? Que você continue sendo Essa menina alegre, né? Espontânea Comunicativa, né? Que sempre tá interagindo aqui nos vídeos Deixando seu carinho pra mim, tá bom? Que Deus te abençoe E quero dedicar esse vídeo pra você Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente pode passear, viajar, se bem que dessa vez nem foi uma viagem a passeio Foi mais pra resolver as coisas mesmo, fui e voltei rapidinho Mas nossa, eu já tava com saudades aqui de casa, viu? Ó, como vocês viram, já tirei poeirinha ali de tudo Já arrumei a cama, né? Do lado de cá também, gente, ó, já tá tudo organizado, tá? Agora eu vou só limpar o chão aqui, passar um paninho Passar o aspirador e depois um paninho, né? E deixa eu aproveitar e tirar algumas dúvidas, né, de vocês Como eu tava lá em São Paulo na casa da minha mãe, da minha irmã Eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas novas aqui, né? Falando, mas Tati, por que que você mora em Minas e sua família mora em São Paulo? Gente, resumindo, tá? Eu morava em São Paulo também Tem nove anos que eu vim morar aqui em Minas Eu vim em busca de qualidade de vida Porque lá onde eu morava era na cidade, na capital, né? Então, assim, é muito... Gente, quem mora em cidade grande sabe como que é É correria, é trânsito, é poluição, é violência E aí eu vim pra cá, minha mãe nasceu aqui em Minas, né? Então, assim, eu tenho tia que mora aqui, na cidade que eu moro Eu vinha sempre aqui quando eu era criança Porque meus avós já são falecidos, mas eles moravam aqui Então eu passava minha infância aqui Então é um lugar bem tranquilo É uma cidade pequena, né? Quinze mil habitantes E eu gosto disso, né? Eu gosto de paz, sossego, tranquilidade, né? Não gosto muito de agitação Vou lá em São Paulo, de vez em quando, pra passear Ver minha mãe, minha irmã, minha família, né? Que eu tenho tias, primos, primas que moram lá Mas eu gosto de morar aqui mesmo, né? Então, por isso Queria muito que minha mãe viesse morar aqui comigo Mas, gente, ela não quer Ela gosta de lugar mais agitado Então ela tá lá Minha irmã também gosta de lugar agitado Porque minha irmã é totalmente contrária de mim Gosta de sair, gosta de bater perna Enfim, gosta de praia Toda aquela confusão lá de São Paulo Ela ama, né? Quando ela vem aqui, ela fica alguns dias Ela já fica assim Vem, descansa, mas depois já quer ir embora Logo, ela fala Ah, mas aqui não tem nada pra fazer Eu falei, por isso mesmo Não tô querendo fazer nada E é por isso que eu gosto, tá bom? Então, eu queria explicar aí pra vocês E também outra pergunta, Tati Você tem filhos? Não tenho, gente Não sou casada e não tenho filhos, tá bom? Porque tem muitas meninas novas Chegando por aqui, né? E sempre tem essas perguntinhas, tá bom? Se ficou mais alguma dúvida Vocês deixam aqui nos comentários Que aí eu respondo pra vocês Quer aproveitar e perguntar pra vocês Que tá do outro lado aí Se quando vocês assistem meu vídeo Se tá aparecendo esse vídeo E os últimos que eu postei Se tá aparecendo uma faixa preta Embaixo e em cima Porque teve uma amiga minha Que falou Tati, pra mim tá aparecendo uma faixa preta Seus vídeos estão com algum problema Falou Já tem acho que dois ou três vídeos Que tá assim Aí eu falei Gente, que estranho Porque no meu celular A gente não tá com esse problema Tá igual a história do som Do áudio, né? Vocês lembram que teve um tempo atrás Também que meus vídeos Tavam com som baixo Em algumas televisões Em alguns celulares E outros não Não sei qual que é o mistério Mas enfim Aí você me fala, por favor Se no seu celular Ou na sua televisão Tá com essa faixa preta Porque eu olhei aqui em casa No meu celular não tá E tem Aqui tem duas televisões, né? Uma no quarto E outra na sala E uma televisão Tá com a faixa preta E na outra não tá Aí eu falei Gente, o que que tá acontecendo? Já mexi em tudo aqui Nas configurações dos vídeos Pra ver O que que eu tinha errado Eu não sei, gente Mas aí se tiver com esse problema Vocês me falam, por favor E toda vez que der algum problema assim Vocês podem deixar aqui nos comentários Porque aí eu vejo, né? O que que tá acontecendo Eu tô quebrando a cabeça aqui Pra descobrir Mas uma hora vai dar certo, gente Aí se tiver com essa faixa preta aí Vocês relevem, tá? Me desculpa Porque realmente Eu não sei o que tá acontecendo Mas a gente Eu tô aqui Quebrando a cabeça E vou resolver Ah, e se você tem canal aqui no YouTube E já aconteceu isso com você Me socorre Fala aqui nos comentários O que que eu tô fazendo de errado, tá bom? Porque eu agradeço a sua ajuda E eu tô aqui, gente Limpando e assistindo A minha amiga Vânia, né? Ela voltou com os vídeos Então se você gostava dos vídeos dela Vai lá pra você conferir Ela postou um vídeo aí De comprinhas Transformação na cozinha Tá ficando Tô vendo aqui Tá ficando lindo, né? E se você não conhece também Vou deixar o link dela aqui Dela não, né? O link do canal dela Aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá Confir Olha a cor que tá saindo esse pano, gente É muita poeira E ainda pra ajudar Meu Lustramóveis acabou É quando eu for no mercado Eu compro, né? Por enquanto eu tô passando Um paninho seco mesmo Só pra tirar a poeira Porque, ó Tá muito empoeirado Gente, por aqui, ó Tudo limpinho Graças a Deus A plantinha que fica ali Eu levei lá pra cima, né? Pra dar um banho nela Porque tava bem poeirada Aí eu falei Já que eu vou aguar Já levo lá pra cima E as capas de almofada Também tá tudo sem almofada aqui Eu também tirei pra lavar Que já tava precisando, né? Falei, ah Então já vou tirar logo Antes de eu viajar Já tava precisando Mas não ia dar tempo Então é agora, é a hora, né? Então já tá tudo ali Deixei um pouquinho de molho Porque elas são branquinhas, né? Aí deixei de molho Depois eu coloco na máquina Pra bater, tá bom? Então tudo limpinho aqui Graças a Deus E do lado de cá também, gente, ó Tirei poeirinha Tudo no jeito Do jeito que eu gosto O chão brilhando Passei o aspirador Passei o pano Eu não tô mostrando 100% pra vocês, gente Porque eu tô com um pouquinho de pressa, né? Quando a gente vai gravar Acaba demorando um pouquinho, tá bom? Mas aí Tenha um pouquinho de paciência Daqui a pouco a gente volta Com os vídeos aí 100%, tá bom? Aqui o chão, gente Eu tô usando esse Uau Perfumes Pensa num cheirinho gostoso, viu? Todos esses da linha Uau São bons Mas esse roxinho Pra mim O meu, assim, preferido Vocês nunca experimentaram Experimenta aí Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Aproveitar pra mandar Os beijinhos de hoje Porque eu tô super atrasada Com os beijinhos, né? Já tem alguns vídeos Que eu não mando E aí tá acumulando tudo Gente, então, ó Vou mandar os beijinhos De hoje Se eu não falar seu nome Você aguarda aí Que nos próximos vídeos Eu falo, tá bom? Então deixa aqui pra mim Nos comentários Ah, te lembra de mim aí Tá bom? Então vamos lá Beijinho especial Pra Alzenir Sena Pra Vânia Lá do canal Lármã de Três Pra Rafa Também Que é a filhinha da Vânia Pra Márcia Barbosa Pra Tatiana Della Vega Bratio Pra Ivanice Salete Pra Elisângela Santos Pra Meire Magna Pra Lenira Melquiades Pra Solange Alves Pra Rosimeire Pereira Pra Edileuza Franca Pra Edileuza Rocha Pra Maria José Oliveira Chaves Pra Adeilza Andrade Pra Manu Pra... Manu que é a filha da... Filha não, gente Tô ficando doida A neta da Kátia Ponciani Tá bom? Pra Edna Maria da Silva Bispo Pra Clarissa Mansur Pra Graziella Cazuza Pra Keila Gonçalves Pra Regina Helena Pra Edneuza Lima Pra Josi Salles Pra Zenete Félix Pra Andréia Bisbote E pra finalizar aqui Pra Maria José de Freitas Muito obrigada, meninas Pelo carinho de vocês, viu? Fico muito feliz Toda vez que eu entro aqui E vejo aqui nos comentários, né? As mensagens Um coraçãozinho O apoio de vocês, tá bom? Fico muito feliz mesmo Tem horas que eu não sei nem como retribuir, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E o dia hoje rendeu, hein, gente? Já dei aquela geral na casa Aguei minhas plantas Lavei roupa Dobrei roupa Tá tão quente Nossa, de manhã tava fresquinho Mas depois o sol tá rachando Tá 32 graus A roupa secou rapidinho Aí já dobrei Já vou guardar Sentei aqui pra assistir O vídeo da Jussara Capace Aliás, assistir não Passar a vontade Porque, meu Deus Ou mulher que cozinha bem, viu? Eu já falei pra ela Se ela não quer me adotar Porque, gente Ela só posta Receita boa Comida gostosa Tão gostoso, né? Assistir os vídeos dela Olha essa lasanha Que ela tá fazendo Gente, eu tô aqui Salivando Eu acabei de almoçar E já tô com fome de novo Meu Deus do céu Que mulher prendada, viu? Se você não viu o vídeo dela Vai lá conferir Porque tá muito bom Gente Olha isso Que delícia Que delícia Meu Deus do céu Isso é uma tortura Já falei pra ela Que ela vai ser presa Porque tortura é crime Gente do céu Socorro Deus Bom, pessoal Vou finalizar o vídeo de hoje Fica ligadinho Porque lembra que eu comentei Que vocês vai ter uma mudança Aqui na sala, né? Um móvel novo Vocês deram alguns palpites Será que vocês acertaram? Tem gente falando que é sofá Cristaleira Vamos ver, né, gente? O que que vem por aí, tá bom? Então fica ligadinho Que assim que eu pôr as coisas em ordem Aqui, aí eu venho pra gravar Esse vídeo com vocês, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho Obrigada por você Que ficou comigo aqui até o final Se você gostou Não esquece de deixar o like Deixar a sua opinião Seu comentário Seu carinho Através da sua mensagem E compartilha esse vídeo, tá bom? Se você puder também Que aí você me ajuda bastante Aqui com a divulgação do canal Não esqueça Que nós estamos aí Rumo aos 10k, né, gente? Então eu preciso da ajuda de vocês Se você puder compartilhar Esse vídeo com alguém Que você sabe Que vai gostar desse tipo de conteúdo Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau E não esquece, viu? Que a gente tem um encontro marcado No próximo vídeo